eu tenho uma pergunta, espero não parecer insegura para dizer isso, sei que sou a única pessoa que você ama, mas se você tivesse mesmo escolher uma das garotas do club para ficar, o que você escolheria? Eu queria ficar com a Monica, isso não era para ser uma opção bobo, mas ficaria muito feliz que você só tem olhos para mim, me sinto um pouco idiota, vou querer ter pensado por uns segundos que você teria escolhido as outras, olhos, eu te amo Obi, eu também só tenho olhos para você, e eu também te amo, eu também te amo, eu também te amo, Monica, isso para sempre.